Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavras 15. Obrigado pela tua presença. Eu volto já e te aguardo. Palavras 15 já está no ar. Você é bem-vindo aqui comigo, nessa terça-feira. Seja Deus louvado pela tua presença. Muito obrigado. Compartilha como você tem feito. Divulgue, publique, poste esta live, porque com certeza o que Deus tem colocado ao meu coração também será de muita relevância àqueles que não estão com disponibilidade neste horário para ouvir a Palavra. Tendo em vista que nós estamos no horário de pico de trabalho, 15 horas, mas esta live, ela fica nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, e podem assistir uma outra hora. nós estaremos meditando hoje em Josué, capítulo 18. Queremos falar sobre duas? Queremos falar sobre o tema sedentos ou acomodados? Ou seja, sedento ou acomodado, no singular. Sedento ou acomodado? Como está a sua situação hoje? Sedento ou acomodado? Pastor, o que isto significa? Antes de ler a palavra, eu quero te falar. O que eu vou falar agora é tão interessante que aqueles que vão entrar depois deveriam ouvir também. O que é acomodado? Acomodado é aquele que está fazendo o voto, torcendo, não orando, torcendo, para que continue somente um culto online, culto pela televisão, diminui o tempo de culto, diminui a quantidade de culto, um culto por mês, um culto por semana. Esses são os acomodados. Acomodados é aquele que só vai na igreja para tomar ceia uma vez por mês. Acomodado é aquele que busca mais a terra do que o céu. Esses são acomodados. Acomodado aqui, e eu estou falando de acomodado, a respeito das coisas celestiais, a respeito da nossa vida espiritual. Eu não estou falando aqui acomodado, é no material, não. Existem, sim, pessoas acomodadas. No material, existe. Mas, eu estou falando mais no sentido espiritual. Mas vou falar também no sentido material. No sentido espiritual, se os cultos voltarem presencial, de adoração presencial, presencial, tudo bem. Se não, tudo bem também. se é o comodismo espiritual. O comodismo espiritual é aquele que não busca mais batismo com o Espírito Santo. Eu vou pregar esta mensagem no templo, qualquer uma hora dessa, que Deus me dá um sinal verde. É aquele que não busca mais dons espirituais. aquele que não busca mais aprender da palavra, ouvir a palavra, investir naquilo que Deus deu, que seria um dom de cântico, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom do ensinamento, da ministração. Ele acomodou estagnou no meio da estrada. Aquele que tinha um dom de caridade, ele gostava de fazer uma visita, de doar alguma coisa para a igreja, para os irmãos, mas hoje ele acomodou. Ele tinha um desejo de orar sempre, propósito de oração, mas agora ele está acomodado, ele está parado, este é um acomodado. E também aquele, e qual é o contrapartida, qual é o outro? A outra pessoa, é a pessoa sedenta, a pessoa sedenta é aquela pessoa que querem, que tenha culto todos os dias, que tenha oração todos os dias, que tenha louvor todos os dias, que tenha palavra todos os dias, que os templos se abrem para culto presenciais. Esses são sedentos, sedento é aquele que busca dons espirituais, é aquele que busca a palavra, é aquele que busca investir no evangelho, é aquele que busca servir ao Senhor, aquele que busca melhorar na sua área espiritual cada dia, este é o sedento. Pastor, de quem é que Deus está procurando? O Senhor está procurando os sedentos, os sedentos é aqueles que adquirem, é aqueles que vão mais longe, é aqueles que procuram encontrar, é aqueles que procuram, esses são sedentos. Eu apresentei as duas linhas, as duas situações, sedentos ou acomodados. Nós precisamos ser sedentos, cada dia queremos mais, cada dia investir mais, cada dia buscar mais, cada dia servir melhor, cada dia investir melhor, é disso que o Senhor está procurando, e não os acomodados. Tinha aqueles que diziam, os templos estão fechados, e agora, o que vamos fazer? Mas na verdade era apenas uma hipocrisia, porque hoje o templo está aberto, mas mesmo assim a pessoa não aparece. não que eu estou mandando aglomerar dentro do templo, porque é bem verdade e é sabido de todos que nós temos uma distribuição de cultos, temos cultos com 50, com 100, com 200 pessoas, então escolhe o culto que tem menos pessoas, mas ofereça o teu culto presencial, se tu és sedento, mas se tu não parece, porque você é um acomodado, um acomodado. Nós estaremos ministrando sobre Josué 18, o que aconteceu em Josué 18. Nós estamos aqui nos capítulos da distribuição de terras para as tribos de Israel, depois que eles venceram a cidade de Jericó, que eles conquistaram a Jericó, aí por diante, eles tiveram algumas guerras e depois Josué apresentou a cada tribos o seu rumo para conquistar as suas terras. E agora, nós estamos falando no capítulo 18, porque existiam sete tribos aqui que não havia ainda conquistado nenhum território. Por quê? Porque eles estavam acomodados, eles sentiram cansaço, eles sentiram acomodismo, acomodismo, tomaram conta deles, o comodismo tomaram conta deles. e eles estavam demonstrando para Josué falta de coragem, falta de ânimo. Não, entretanto, a promessa de entregar as terras a ele era do Senhor, era de Deus. Então, Deus deu a promessa para eles, deu a oportunidade para eles, mas eles não tinham força de ir para cima, de lutar. Então, é sobre isto que eu estou falando nesta palavra. É o comodismo havia tomado conta deles. Então, a promessa estava lá, dependia deles formar equipe, escolher os seus lugares e lutarem para conquistar. Mas eles estavam de braço cruzado, esperando vir a muitas pessoas desta forma. Tem gente que acredita assim, quando a ministração acontece como Deus tem usado aqui nesta live, ministrando na vida de vocês, aí a prosperidade, aí a alegria, aí a esperança, aí uma casa nova, quem sabe, um carro novo, a pessoa entende que ele tem que ficar de braço cruzado em casa, dormindo até o meio-dia, que isto vai chegar na porta dele e vai implorar, bater na porta, ei, abre aí, abre a porta, o seu presente chegou, e você lá, canseira, dormindo, tem alguém batendo na porta, o que será que é? e está lá o presente, ó, o presente está aqui, o presente é seu, ah, tá bom, espera, vou tomar café primeiro, depois eu vou ir pegar, tem pessoas desse jeito, e eu quero repreender agora esse comodismo, em nome de Jesus Cristo, precisamos ser sedento, precisamos correr atrás, precisamos buscar, porque a promessa já foi feita, agora é somente tomar a posse, glória a Deus, e não era, não foi assim com este povo, eu vou aqui ler um pouquinho para você entender o como foi a situação deste povo, não foi desta forma, foi totalmente o posto, eles estavam como dessas sete, estavam totalmente parados, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel e Ziló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita, sujeita diante deles, dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, sete, disse Josué aos seus filhos de Israel, até quando saireis remisso, até quando ficareis acomodados em passar-lhes para possuir a terra do Senhor, a terra que o Senhor havia prometido, havia já dado, entregue, já é posse, é só pegar, até quando, olha aí, a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu, já deu, já deu, já deu, já é deles as terras, e eles dizem assim, e o Senhor, e o Moisés está aqui, chamando a atenção deles, até quando sereis remissos, até quando sereis tranquilos, até quando estarás neste sossego, até quando neste comodismo aí, de braços cruzados, sendo que já é seu, já te deu, já fez, olha, Deus já te deu a fé, Deus já te deu o direito, você está com direito, Deus já te deu a posse, agora é só você desfrutar, é só você pegar, é só você trabalhar, sabe aquelas pessoas que não querem a laranja, e se for dar a laranja, tem que dar a descascada, ou já fatiada, ou espremida no próprio suco, dar o suco direto, não quer fazer nada, o que Deus está dizendo, está lá o pomar, está lá os pés de laranja, é bem ali, a sua direita, vai lá e pega, o Senhor está dizendo isso, então todo mundo está chupando laranja, todo mundo está tomando suco, mas o comodado está esperando chegar na mesa dele, a palavra das 15 para o teu coração, é esta hoje, seja um sedento, e não incomodado, seja um sedento para a glória do nome do Senhor, porque o Senhor quer que seja produtivo, o Senhor não está procurando pessoas acomodado, lembra daquela parábola do Novo Testamento, que deu os talentos para cinco talentos, o primeiro pegou o seu talento e enterrou, os outros fez crescer os talentos, progredir, aumentou, e quando o seu rei chegou, quando o seu Senhor chegou, disse, cadê o seu talento, está aqui o meu talento, eu guardei o talento, porque eu sabia que o Senhor era um Deus que fazia onde não existia, então enterrei, o Senhor está dizendo, olha, você não tem direito nem de ter um talento, você não tem direito nem de ter um talento, porque você não sabe o que fazer com ele, então pega do que não tem, dá para quem tem, porque quem tem sabe investir, sabe prosperar, sabe fazer, esses são sedentos, saia do comodismo nesta tarde, levanta a tua cabeça lá em frente, porque a vitória já é sua, Deus já te entregou nas tuas mãos, Deus já te fez direito, Deus já te fez progresso, Deus já te mostrou, Deus já separou para você, agora você tem que pegar e fazer uso para que não venha estragar, alegra o teu coração, tenha coragem, tenha disposição, tenha ânimo, levanta e começa a agir, começa a tomar posse, não fique nesse comodismo, nesse parado, como estou esperando, ver se alguém traz aqui na minha casa, ai, estou precisando, vem aqui, me ajuda aqui, sai desse comodismo, levanta, Deus é poderoso, chora um pouco aos pés do Senhor, e ele te dará graça para você partir para cima, vai conquistar, oh meu Deus, e o texto continua, de cada tribo escolhei três homens para que eu os envie e eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente a herança das tribos e se tornem a mim, dividirão a terra em sete partes, Josué dizendo, Judá ficará no seu território, o sul e a casa de José e no seu ao norte em sete partes, farei gráfico da terra, adentrarei a mim para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus, portanto os levitas são, não tem parte entre vós, pois os sacerdócios do Senhor é a sua parte e a meia tribo de Manassé já haviam recebido sua herança da lei do Jordão, verso 8, dispuseram-se pois aqueles homens e se foram e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra dizendo, ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló, e foram os homens passaram pela terra levaram o gráfico então Josué lhe lançou a sorte e perante eles segundo as suas divisões os filhos de Israel e herança de Benjamin saiu a sorte os limites foram e dali passaram a ser limite o verso 14 seguiu o limite tornaram e eles partiram para conquistarem as terras é o que precisa precisam conquistar precisa tomar posse porque já foi entregue já foi entregue o Senhor já deu Josué foi bem categórico em dizer toda esta palavra aqui está dentro de Josué 18 verso 3 que diz disse Josué aos seus filhos de Israel até quando sereis remissos até quando sereis sereis acomodados em passar para possuir a terra que o Senhor Deus vos vossos pais vos deu até quando até quando sereis até quando em uma outra versão que eu vou usar aqui só para você ter um entendimento ainda mais nítido Josué dirigiu-se ao povo de Israel e disse até quando vocês ficarão acomodados sem disposição para conquistar a terra que o eterno o Deus dos seus antepassados deu a vocês até quando vocês ficarão acomodados sem disposição para conquistar a terra que o eterno Deus do seu antepassado deu a você ou seja você já é dono você já recebeu só que agora você não tem disposição você está no caráter de acomodados não tem disposição ô meu amigo levanta a cabeça alegra a tua alma cria ânimo cria disposição na tarde desse dia cria despertamento na tarde desse dia em nome de Jesus vá buscar aquilo que Deus já te deu faça uso daquilo que Deus já te deu no início desta mensagem eu disse que o acomodado não liga mais com dons espirituais os acomodados não liga mais com a palavra não liga mais com a oração não liga mais com louvor não liga mais para culto esses são os acomodados verdadeiros mortos espiritualmente falando mas os sedentos eles continuam lendo a palavra eles continuam orando eles continuam buscando os dons espirituais continuam fazendo a obra do senhor a palavra do senhor diz seja firme e constante na obra do senhor porque o seu trabalho não é vão no senhor o senhor recompensará saia do comodismo nesta tarde seja um sedento seja um sedento eu repreendo todo o comodismo da tua vida comodismo para tomar posse na vida material e o senhor já te deu o senhor já proporcionou o senhor só disse olha anda um pouquinho à direita está lá o teu prêmio e você fica aí aprostrado levanta é hora de tomar posse acredita um pouco mais e vai para cima tente outra vez em nome de Jesus tente outra vez faça algo de novo porque Deus quer colocar nas tuas mãos grandes coisas para a glória do nome dele deixa este comodismo levanta aí tente de novo adquire ânimo adquire disposição de cama nas soberine raça disposição recebe disposição hoje da parte de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus recebe disposição acredita na sua cura acredita na sua cura Deus já te curou tira todas essas dúvidas aí levanta deste lugar vá além vá para frente Deus já te deu a cura para a glória do nome do Senhor recebe aí esta autoridade do céu para teu coração nesta tarde decai a mandação em nome de Jesus obrigado obrigado pela tua presença que Deus possa te continuar te fortalecendo e nunca permitir que você entra no comodismo estarei orando por você querido Deus e bondoso pai em nome de Jesus Senhor eu quero apresentar o teu povo nas tuas mãos Senhor o teu povo que tem me acompanhado o meu pai nas 15 horas Senhor Jesus seja tua benção a tua bondade dá graça a eles dá força a eles dá disposição a eles dá fé a eles dá alegria ao coração de cada um meu pai em nome de Jesus meu pai visita o sangue a água do corpo os ossos mesmo a carne o corpo físico agora na cura divina porque o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes e milagrosa e assim eu creio e assim eu peço atende esta minha oração em nome de Jesus Cristo Amém